Ah, mas que noite agradável. Noite agradável para não fazer nada. Olá, Trou, tudo bem com você? Zé Kevalo? O que faz aqui no meio da noite? Procurando fêmeas para acasalar? É claro, por acaso é fêmea. Você tem cara de água. Égua é a puta que te pariu. Se quer acasalar alguém, faz isso com o Jorge. Ele está habituado a coisas duras. Não me aborreça, Trou. Estou chateado com o trabalho. Entendo. Trabalhar é muito chato. Deveria fazer nada, como eu. Não é nada disso, Trou. Estava me candidatando a uma promoção no meu trabalho. E eu fiz o possível para conseguir isso. Dei muito duro. Sim. De dureza você entende mesmo. Mas acabaram dando promoção a outro não é justo. Não fique suramingando, Jorge. Por que não age como homem e dá porrada nesse cara? É que ele é maior do que eu. Conversa. Ele pode ser grande, mas não é dois. Na verdade, Golias, o dragão, vale por dez. Golias, o dragão da Natasha? Não sabia que trabalhava em escritório, sabe? Cansei de ser explorado por aquela vampira. Por isso fui à luta. E consegui ver uma criatura dessas em escritório. É mais estranho que ver um animal falar. Troll, essa criatura é uma fêmea? Sossega. Aí, Zeca. Você parece o Braulio dos cavalos. Tem um orgão do mesmo tamanho. E você, Jorge. Tome uma atitude. Não deixe um dinossauro crescido levar a melhor sobre você. Que posso fazer? Ele é melhor que eu. É nada. Você pode fazer como aquele santo que vive na lua. Montava um cavalo e matava dragão. Como era o nome dele mesmo? Ah, o São Trolônio. Eu acho que ele não se chama assim. É porque era apelido dele. Se você não entende de Santos, fica quieto, tá? Tudo o que tem que fazer é montar no Zeca Cavalo e meter a espada nesse dragão. Mas por que querem me matar? Não fiz nada para vocês. É que eu não gosto nada da sua cara de boboca. Só isso. Vamos lá, Jorge. Monte nesse cavalo. Não é melhor eu mostrar nele. Sossega, seu cavalo tarado. E não fique parado como idiota. Suba logo de uma vez. Tá, e como quer que mate ele, se não tenho espada? Eu posso pegar a espingarda do tio Trolão. Ah, eu não quero morrer. Vou vazar daqui. Volte daqui. E luta como homem. E que porra está fazendo aí no chão, Jorge? Caí do cavalo e rasguei a calça. E até a cueca. A bundinha dele é muito bonita. Estou ficando excitado. Ah, ah, ah. Saia de cima de mim. Socorro. Jorge, você é uma vergonha para a humanidade. Vou acender uma vela para São Trolônio. O maior santo de todos. O padroeiro dos vagabundos preguiçosos.